O Superior Tribunal de Justiça negou um pedido para anular a decisão judicial que recebeu denúncia contra um delegado da Polícia Civil de Goiás. Ele é acusado de integrar um grupo suspeito de retirar e distribuir peças de veículos apreendidos na cidade de Planaltina. De acordo com o Ministério Público Goiano, o delegado, com a ajuda de outros agentes da Polícia Civil, teria retirado peças de vários carros apreendidos para uso próprio ou de terceiros de forma ilícita. Eles ainda receberiam dinheiro para liberação de veículos. O grupo teria agido do início de 2011 até meados de 2013. O delegado foi acusado pelos postos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção e uso indevido de função pública. Se há o feito no Superior Tribunal de Justiça, a defesa do delegado alegou que a decisão de recebimento de denúncia seria nula, pois não apresentava motivação ou fundamentação válidas. Foi questionado também o não oferecimento de prazo para apresentação de defesa preliminar. O relator, ministro Joel Ilan Passiornik, afirmou que a decisão que recebe a denúncia dispensa fundamentação extensa. Não poderia ser longa, não se pode exigir que o juiz fundamente por A mais B uma decisão interlocutória. Se ela cumpriu o seu papel de denúncia, realmente tem plausibilidade a denúncia e realmente pode ser que essa pessoa tenha cometido o crime, está perfeito para que se inicie o processo. O ministro ressaltou ainda que a decisão foi devidamente fundamentada e apontou a existência de elementos capazes de vincular o delegado aos supostos crimes. A quinta turma do STJ negou a Bias Corpus e a denúncia foi mantida.